Falando de moda, aqui na canal do Ribeirão Shopping e hoje nós vamos falar daquela roupa esportiva que é extremamente descolada, moderna e elegante. É isso mesmo, você hoje ter uma roupa esportiva não é sinônimo daquele abrigo de ficar em casa ou de ir para a academia. Ela é uma roupa extremamente elegante e que cabe em muitas situações. A gente começa a matéria com um moletom que a gente apresentou semana passada. Lembra das dicas para você formar vários looks? Aqui está, este é um daqueles looks e que ficou super bacana. Agora a gente traz vários modelos que a canal traz como modelos esportivos e extremamente fashion. Começando por este abrigo, que a gente chama de abrigo, mas na verdade eu diria que é um conjunto, um jogging. Gente, olha essas peças. Extremamente elegante, de uma malha super sofisticada. Você imagina um abrigo desse? Você está, ao mesmo tempo que uma roupa confortável, uma roupa gostosa, você está com uma roupa extremamente elegante. É, porque você estar elegante não é você estar com uma roupa chique, de uma festa. A elegância está em você estar bem vestida. E esse jogging, gente, é lindo, hein? Agora vamos lá. Este é o modelo que tem a calça no modelo mais próximo ao corpo, com um punho embaixo. Mas olha esse outro modelo que a canal traz. Esse já é dentro do tema do Animal Print, com uma calça flare. Ela tem aqui na base dela, na cintura, um elástico que faz com que você tenha o conforto da calça de abrigo. Mas de abrigo isso aqui não tem nada. No modelo flare, que cabe super bem com esses tênis agora, que estão usando, esses tênis altos. Um moletom lindíssimo. Gente, isso é um look que está longe de ser um look simples. Muito pelo contrário, ele é fashion e descolado. E continuando na linha dos abrigos, dos joggings, olha este outro modelo que a canal traz. Ele é um modelo extremamente bacana. Num tom de nude, que é aquele tom que não tem erro. Ele se tornou um clássico, com aplicação em pérola. Ele traz um jogging ao mesmo tempo que moderno, romântico. Num moletom que tem um capuz. Gente, você quer estar com um abrigo chique, bacana? Esse é um deles. A canal tem vários modelos. A coleção jogging da canal é uma coleção completa, com cores, numeração. Você, com certeza, vai encontrar aquele modelo que tem a sua cara. Então, bem, para o Ribeirão Shopping, a canal com fácil acesso. Você entrando pelo centro de eventos do Ribeirão Shopping, seguindo em frente ao corredor. Logo à frente, você verá a canal. Com uma equipe pronta, te esperando para montar o seu look. É canal, é no Ribeirão Shopping e é pra você.